Vamos ouvir agora, convido o senhor, deputado, para a gente ouvir o depoimento do Rony Lessa, um dos trechos do depoimento, na verdade, que conta detalhes dos stories do crime que tirou a vida da Marielle e do motorista. Eu estava fechado. Aí, o Anderson Rosteiro falou o carro, o Elson posicionou o próximo. Mas ele deixou exatamente no lado do que eu queria. Eu fiz um testemunho, então eu tentei consertar o máximo do áudio da vereadora Marielle. Lessa contou que monitorou Marielle durante meses, mas teve dificuldade de achar o endereço da vereadora. No dia do crime, 14 de março de 2018, Lessa disse que recebeu uma ligação de Edmilson da Silva Oliveira, conhecido como Macalé, deputado em 2021. Era a localização de Marielle num evento. Ele voltou para o lugar, recebeu uma ligação e vai ter um evento hoje, lá no centro da cidade, e o alvo mais alto. Rony Lessa disse que logo em seguida ligou para Elson do Coróis, que já tinha aceitado dirigir o carro. Segundo Lessa, só naquele dia, ele revelou a Elson quem seria o alvo. Nesse momento, eu mando uma foto já da forma da palma da Marielle. Rony Lessa disse que cogitou a pirária Marielle assim que saiu do evento na Lapa, no centro do Rio. Mas desistiu porque o local era muito perto da chefia da Polícia Civil. Rony Lessa falou ainda porque aceitou a executar Marielle Franco. Uma promessa de reparto de lotes de peca, feita, segundo ele, pelos irmãos Domingos e Francisco Grazão, réus acusados como mandantes do crime. Os mandantes, eles colocavam a reforma apenas no caminho, tá? Ela ia atrapalhar, e eles iam dar um jeito de qualquer jeito. Com a nossa presença ou não, isso que foi explicado. Nós ganharíamos no loteamento. Eu fiquei certo nele, eu fiquei certo, eu fiquei muito grande. Nesse, na minha parte, eram 25 bilhões. Eu gostaria de aproveitar uma oportunidade, né? E com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias da Marielle, à minha própria, à dona Fernanda e à toda a sociedade. Pelos fatídicos, acho que nos trazemos. Depois que inventaram o perdão aí, ninguém mais prepara de nada, né? É muito pesado, assim, deputado. Eu tenho alguns trechos, mas a gente vê elementos aí do promotor, da advogada, da advogada. Depois, no próprio trecho da Marielle, quero rodar para conversar com o senhor. Mas é 25 milhões, fiquei cego, quero pedir perdão. Narrou os episódios, o factual do crime. É um momento importante em termos de justiça, né? Eu acho até que se conseguiu chegar alguns elementos que eu achei que demorariam mais ou que talvez nunca se chegasse. Ainda que eu ache que esse quebra-cabeça não está todo montado ainda. Eu, particularmente, tenho a ideia de que nós chegamos a 50% do download e estamos dando cobertura a isso, mas ainda tem coisas para se desdobrar. Queria ouvir um pouco o senhor a respeito. Olha, Tiago, é muito doloroso mesmo. Ainda mais a gente que esteve envolvido com a luta por justiça para a Marielle ao longo desses últimos anos, ouvir isso. E ver como tudo que a gente acusava, a premeditação, o confrio, foi a preparação e a motivação. A motivação era para que a Marielle, que era uma vereadora investida num cargo público, não atrapalhasse um suposto negócio, um suposto projeto mesmo, né? E a motivação do sicário, que era uma motivação econômica. Fiquei louco, 25 milhões de reais. Então, é muito doloroso. É uma desumanização muito grande de uma pessoa. Não apenas de uma vereadora, mas de uma pessoa que teve a vida... Duas pessoas que tiveram a vida ceifada e as suas famílias. E ainda mais sendo de uma vereadora, de todas as pessoas que a elegeram, que se sentiam representadas pelo seu discurso, é muito violento, muito triste. Eu acho que o julgamento é um marco para a democracia brasileira. Foram muitos, a gente não pode menosprezar isso. Infelizmente, de maneira tardia, infelizmente, de maneira ainda incompleta, mas há muito tempo a gente luta para que haja o mínimo de reparação e de justiça, porque a Marielle não vai se trazida de volta. Mas o mínimo que a justiça e a democracia brasileira precisam fazer é ser exemplares em punir quem atentou contra a vida de uma pessoa e a vida de uma pessoa pública, cujo assassinato também tinha uma motivação, sobretudo, política. Da mesma forma como a gente está falando do julgamento do Bolsonaro e do quanto esse julgamento vai muito além do jurídico, porque o jurídico está óbvio. O crime cometido pelos assassinos e pelos mandantes do assassinato da Marielle está óbvio para qualquer pessoa que está na primeira série, no primeiro semestre de direito penal, ou para qualquer pessoa que seja leigo. Agora, mais do que isso, é necessário que a democracia brasileira e que a justiça brasileira dêem uma demonstração contundente de que aqui, crimes políticos como esse, confessos, motivados por interesses políticos, motivados por ganhos financeiros, não podem ser tolerados, não podem ser admitidos. E para isso precisam ter uma punição exemplar. Então, acho que é muito doloroso a gente relembrar e comprovar todas as nossas convicções sobre o envolvimento das milícias, sobre o intuito de se silenciar a atuação política da Marielle, sobre como que política e crime organizado, no Rio de Janeiro em particular, mas no Brasil em geral, se articulam e como que a vida de ativistas, de pessoas que lutam contra essa ordem, contra essa lógica, ela está sempre em risco, está sempre sendo ameaçada. E o mínimo que a gente precisa é dar uma demonstração oposta a isso, a dar uma demonstração de que quem comete esse tipo de violência tem que ser responsabilizado.